Olha pra mim E para agora o que está fazendo Não é o fim Não fala nada, escuta a voz do vento É mais fácil fugir E diz que tá cansado de tanta loucura Tão simples assim, não sentir Se pro que falta não existe cura Quer desistir Desistir não Você chegou tão perto, falta pouco Desistir não Que graça tem o mundo sem os socos E vai valer a pena insistir Esquece, vem, me abraça, fica aqui De coração Desistir não É mais fácil fugir Me diz que tá cansado de tanta loucura Tão simples assim, não sentir Se pro que falta não existe cura Se pro que falta não existe cura Quer desistir Desistir não Você chegou tão perto, falta pouco Desistir não Que graça tem o mundo sem os socos Que graça tem o mundo sem os socos E vai valer a pena insistir Esquece, vem, me abraça, fica aqui De coração Desistir não Desistir não Desistir não Desistir não Desistir não Você chegou tão perto, falta pouco Desistir não Desistir não Desistir não Que graça tem o mundo sem os socos E vai valer a pena insistir Esquece, vem, me abraça, fica aqui De coração Desistir não Desistir não Desistir não Desistir não Desistir não